Música Todos muito bem vindos a mais um grande jogo pelo campeonato Potiguar 2024 Potiguar seridoense, o Potiguar de Curras Novos vai enfrentar hoje o Baraunas As duas equipes já estão posicionadas, já estão no centro do gramado Está tudo pronto para começar o jogo Já já nós vamos passar também as escalações completas para todos vocês que estão acompanhando Sejam todos muito bem vindos, já compartilha, deixa o teu comentário porque vai começar Autoriza o árbitro, a bola está rolando aqui na TV FNF Potiguar e Baraunas, sejam todos bem vindos e vamos para mais um grande jogo O jogo já fica parado mais atrás, o árbitro pegou uma falta É falta favorecendo a equipe do Baraunas pelo lado esquerdo Já se posiciona por ali o Ramon Periente, Ramon, camisa 5, sai jogando rápido Riquelme fez o lançamento buscando o ataque da equipe do Baraunas Bem pelo lado esquerdo o Riquelme, foi travado por ali pelo Mikael Luiz A bola saiu, escanteio Favorecendo a equipe do Baraunas Já se prepara por ali pelo lado esquerdo o Riquelme Tem a primeira boa oportunidade do jogo a equipe do Baraunas É pelo lado esquerdo, tem o levantamento na área, sobe a defesa, faz o corte Tem um toque mais uma vez para o Riquelme Tem um lançamento mais à frente, olha o cruzamento, tira a defesa com o Moisés Bola ficou viva, foi cruzada, não está valendo mais nada Não está valendo mais nada A equipe do Potiguar seridoense Que tem um, o Aleph, o capitão do jogo de hoje O goleiro da equipe do Potiguar Dois é o Mikael Luiz Três, Moisés Quatro, Renan Cinco, Giovani Seis, Romblo Sete, El Sapé Oito, Ronaldo Nove, Jânio, Daniel Dez, Iutinho Onze, Mikael Essa é a equipe do Potiguar Eu falei que o capitão hoje é o Aleph Na verdade o capitão de hoje é o Moisés Zagueirão Moisés Está com a faixa de capitão A equipe do Baraunas Tem o 22 Edson Dois, Davidson Três, o João Henrique Quatro, Jean Carlos Cinco, Ramon Seis, Riquelme Sete, El Ferrugem Oito, El Cleilton Pitbull Nove, Everton Cabaré Dez, Davi Papel Onze, El Pedro Chinês Essas são as equipes Que estão no gramado Potiguar E Baraunas Você já vê que a chuva aperta Chuva começa A apertar Em Corras Novos E já vinha a equipe do Baraunas Não deu certo Tem bola aberta pelo lado esquerdo Já vai partindo pra cima Por ali com o Jânio Daniel Ele protege Tenta fazer a inversão É isso que faz Tentou sair jogando rápido Por ali Caiu o Sapé Mas o jogo segue Já vem o Mikael Luiz Faz o lançamento Protege o Ronaldo Estica pro Mikael Luiz Na linha de fundo Fez o cruzamento Toca e tira a defesa Do Baraunas Tira a defesa E já vai no contra-ataque Com o Davi Papel Não conseguiu ficar com a bola Protege Sai jogando o Sapé Mikael Luiz Com o Ronaldo Tem o lançamento mais à frente Davi Papel Lindo lançamento mais à frente Mas não tá valendo mais nada Não vale mais nada Porque o Alex Batista Auxiliar número 2 Já levantou a bandeira Sinalou impedimento A arbitragem de hoje Tá por conta do Tassígio Flores da Silva Auxiliado pelo auxiliar número 1 Reinaldo de Souza O auxiliar número 2 É o Alex Batista E o quarto árbitro É o Matheus de Lima E quem vai me auxiliar No jogo de hoje Com os comentários a ele Nilton César Muito boa tarde Nilton Seja bem-vindo a esse grande jogo Boa tarde Muito boa tarde Renan Thiago Boa tarde a todos Que estão nos acompanhando Quero saudar aqui A torcida do Potiguar de Guarra de Novos Também a do Baraunas Na região oeste Um bom jogo Tem tudo pra ser um bom jogo Porque é de fundamental importância Eu diria que o Potiguar de Guarra de Novos Precisa Não tem outra alternativa De encarar esse jogo Como uma decisão Do outro lado Um Baraunas Também faz uma boa temporada Tá voltando Depois de seis anos Fora da divisão De elite Do nosso futebol E quer pontuar Vem de um jogo Contra o América Mesmo com Tendo o mando Mas o jogo aconteceu Na Arena das Dunas Um empate Naquela ocasião Em 0x0 E hoje quer pontuar Em Corraginal Só observando esse meio de campo Da equipe do Potiguar E também a do Baraunas O Potiguar com Geovane, Sapé, Ronaldo e Udinho E do outro lado Ramon, Ferruge e Cleilton Mais o Davi Papel Vamos ter uma boa disputa O time do Potiguar consegue Ser um time que tem Quanto de posse de bola Ter o meio de campo Mais técnico Do outro lado O meio de campo Mais de força Ramon, Ferruge e Cleilton Vamos ter sim Uma boa disputa Espero que seja Um bom jogo de futebol A chuva Chovendo Em Corraginal O gramado fica pesado E para quem vai ter que Propor o jogo Como o Potiguar Porque joga uma decisão Precisa sair da última colocação Onde se encontra Se terminasse hoje Seria o rebaixado Para propor Debaixo da chuva Talvez fique um pouquinho Mais difícil Tem muita coisa em jogo Meus amigos Não é só Uma simples vitória Aqui não Tem muito campeonato Pela frente Vale muito o jogo Aqui para Potiguar E para Unas Boa fé aberta Pelo lado direito Para o Davison Ele bota a bola No chão Sai jogando mais atrás Com o João Henrique Ramon Davison Toca no meio Sai tocando bem A equipe do Paraunas Bom lançamento Pelo lado direito Já ligou por ali O Pedro Chinês Acabou fazendo a cobertura Por ali O Fômulo Acabou tocando mal Vem o cruzamento De longe Sai o goleiro Aleph Fica com a bola Cinco minutos Desse primeiro tempo Segue zero Para a equipe do Potiguar Zero também Para o Paraunas Equipe do Potiguar Que faz parte Do grupo A E a equipe do Paraunas Que faz parte Do grupo B Você pode estar até Achando estranho Essa disputa De hoje Mas o retorno O segundo turno Do campeonato Potiguar Ficou nesse formato A equipe do grupo A As equipes do grupo A Enfrentam as equipes Do grupo B No primeiro turno Foi diferente Todo mundo do grupo A Se enfrentava E todo mundo do grupo B Se enfrentavam Em jogos de ida e volta Em jogos de ida e volta Segundo turno Mais rápido Apenas jogos de ida Por isso A tamanha importância Do Potiguar Fazer o dever de casa No jogo de hoje É tiro curto Você vê ali O Marcelinho pulando Porque ficou É da vida Como se diz Queria um passe mais curto Mas o jogo vai seguindo É de extrema importância O jogo de hoje Depois daqui Só vão restar Mais dois jogos Como o Newton falou É tiro curto Nesse segundo turno O América Que já venceu o primeiro Só tá esperando A equipe Que vai enfrentar No segundo Ou talvez não Talvez o próprio América Aí consiga ser campeão Direto Mas tem muito Campeonato pela frente E por falar em América Amanhã tem clássico Rei América e ABC Às 16 horas Diretamente da Arena das Dunas Que você acompanha onde? Aqui mesmo Na TV FNF Com lances exclusivos Todos os detalhes Que você só acompanha aqui Pela TV FNF Em falta marcada Foi caído ali Foi derrubado O jogador da equipe Do Potiguar Seridoense Moisés Moisés Já se prepara Fez a cobrança Sai jogando rápido A equipe do Potiguar Moisés Domina Olha Teve que lançar Mais à frente E deu certo Vem a equipe do Potiguar Entrou na área Puxou Fez o giro Teve um toque Passa por todo mundo Ninguém fica na bola Foi o Jânio Daniel Que recebeu Na hora do cruzamento Fez o toque A bola passou por todo mundo Só faltou um pezinho Newton Para botar a bola Para o fundo do gol Mas segue 0 a 0 Uma boa chegada Aqui pelo lado direito De ataque do Potiguar E sempre com o Mikael Que é bom jogador Fez uma grande partida Contra o ABC Aqui no Frasqueirão Semana passada É um bom jogador Precisamos ficar de olho nele Mais ainda O lateral esquerdo Da equipe do O Rick Helmer Da equipe do Baraonas Ele fez o passe Só que o Jânio Estava no lugar errado O Jânio precisaria Ter um pouquinho mais de calma E esperar a bola chegar Ele passou direto E a bola só depois Chegou mais Mais para frente um pouco E mesmo assim Foi uma boa chegada Da equipe do Potiguar Sempre com esse jogador Mikael Que é uma contratação Que de fato Vem justificando aí Tanto no primeiro jogo Aqui contra o ABC Como hoje Já nessa primeira oportunidade E meu caro Renan Thiago Temos uma particularidade aí O técnico do Baraonas O Marcelinho Paraíba Ele está visitando Está em Corrajo Novos Acredito que é pela primeira vez Nesse campo aí O pai dele Atuou Vestindo a camisa do Potiguar Pedrinho Cangula Atacante Nos anos 70 Vestiu a camisa do Potiguar Do Corrajo Novos É o show de informação E detalhes Que você só encontra Aqui na TVFNF Meus amigos E já vem o Potiguar Vai vendo que a chuva Vai apertando Em Corrajo Novos Mas a torcida Se faz presente Está no estádio Está presente Incentivando A equipe Seridoense É falta No meio de campo Falta favorecendo A equipe do Potiguar Nesses últimos minutos Vem tendo um domínio maior Da posse de bola Do Baraunas começou Tocando a bola Mas o Potiguar Que está na vantagem Por enquanto Bola pelo lado esquerdo O cruzamento Buscou por ali O Jânio Acabou escorregando Bola sobrou com o Potiguar No pé de ferro Quem ganhou por ali Foi o Rômulo A bola sobrou Pelo lado direito Saiu É lateral Favorecendo A equipe do Potiguar Está reclamando por ali O Everton Cabaré Pedindo a bola Está passando ali Pelo grande círculo central Ficou pedindo o lançamento Mas não deu muito certo não É lateral para o Potiguar Bola pelo meio Vem o Sapé Chuva aperta Encurrar novos Vai deixando o jogo Um pouco mais difícil Bom giro do Jânio Vai tentar de longe O Jânio Bateu para o gol Defendeu o goleiro Edson E são os recursos Que vão sendo utilizados Por aqui Afinal de contas Bola molhada Na grama molhada É perigo Hilton César E A questão da chuva Atrapalha demais O goleiro E muito Mais um recurso Para o atacante Chutar a distância A bola Pega a velocidade Eu sei que foi goleiro Sabe muito bem disso E dificulta para o goleiro Com o mesmo E a defesa Impedindo os chutes Olha a bola de longe Tentou um chute De longe por ali O Cleilton A bola acabou sendo desviada Vai saindo O Arthur acabou pegando Uma falta É falta para a equipe Do Potiguar 11 minutos Olha Você citou bem aí Na minha Longa trajetória Como goleiro De quase um ano Então a sorte é ir para o Aleph E para o Edson E tantos outros goleiros Do nosso campeonato Potiguar Senão eu poderia estar No lugar deles A sorte de vocês É que eu estou aqui Narrando Chegou a jogar em chuva Rapaz É complicado Complicado demais Um abraço Para todo mundo Ligado E acompanhando A transmissão Aqui pela TVFNF É só o início Desse grande jogo 12 minutos No primeiro tempo Já já nós temos Informação Do jogo Entre Força e Luz E Santa Cruz Aí o gol Na partida Já já a gente informa Ela veio mais atrás Tem um lançamento Mais à frente Corte no meio Segue o jogo Vem pelo lado direito A equipe do Potiguar Jânio Tinha o Mikael Tinha também por ali O Tinho Mas a bola acabou Não indo para ninguém Foi cortada Sai em lateral Para a equipe do Potiguar Jogador caído Da equipe do Baralunas O Tarcísio Flores Está por ali Conversando Então Everton Cabaret Que estava caído Por ali Tem gol do Santa Cruz Gol do Santa Cruz Segue Santa Cruz Um Força e Luz Um excelente resultado Essa transmissão É a transmissão E o Tinho Carregando a bola Já toca mais atrás Com o Romulo Ele protege Devolve para o Tinho Pelo lado esquerdo Já vem avançando o Potiguar O toque vem mais na frente Com o Ronaldo Deve botar o cruzamento Na área Ameaçou por ali O Romulo não deu certo Tem que puxar mais atrás Deixou para o Tinho Vacilou Perdeu Volta de novo Com o Romulo Vai tocando a bola A equipe do Potiguar Pelo lado esquerdo O Romulo tentou de novo E o Tinho na sobra No cruzamento Passa mais uma vez Por todo mundo Sobrou pelo lado direito Com o Mikael Ele protege Olha Toca no meio da área No chute Zolo Bateu por cima do gol E paga geral Por ali o Edson Edson ficou pagando geral Não sei se foi com a arbitragem Ou com a defesa Mas Newton Cesar Segunda oportunidade Na verdade A terceira oportunidade A gente teve Nos primeiros minutos Um cruzamento do Mikael Que passou por todo mundo Mais uma vez A bola passou por todo mundo E na outra oportunidade O Jânio Acabou isolando Vai perdendo oportunidades A equipe do Potiguar Já já o Newton fala Que vem o Paraunas Pelo lado direito Pediu falta Mandou seguir Poderia estar no mínimo Um a zero Para os donos da casa Newton Cesar É verdade O Potiguar está chegando Tocando essa bola Sempre ela tem passado Ali pelos pés De um Hiltinho Agora o Jânio Precisa ficar mais ligado Como camisa nova que é Na necessidade do resultado positivo Ele precisa estar mais atento Para receber E também na hora de finalizar Faltou qualidade Isolou a bola Poderia sim Já ter marcado O primeiro gol A equipe do Potiguar Tem lançamento pelo lado esquerdo O melhor para a equipe do Paraunas E a falta foi marcada Falta para a equipe do Paraunas Em cima do Davidson Vai por ali Vai O que tem um histórico gigantesco No futebol potiguar Já passou por várias equipes E é um dos xerifões aí Da equipe do Paraunas É o moço lá da cidade de Lages Pintadas Em 2012 eu tive a satisfação De tê-lo como atleta Naquela época No Corrage Novos Esporte Clube Na disputa Da segunda divisão Do campeonato do Potiguar No meio Olha a equipe do Paraunas Chegando Toque pode Saiu o primeiro gol Bateu Defendeu O Aleph Mas aí você pode Botar na conta Do defensor da equipe do Potiguar Que não deu para identificar direito Mas Uma ótima oportunidade Da equipe do Paraunas Chances para o lado do Potiguar Chances para o lado do Paraunas É o jogo que você acompanha ao vivo Aqui na TVFNF E a chuva deu uma amenizada Pelo jeito Deu uma amenizada por ali Mas o pessoal está lá na torcida Ainda com os guarda-chuvas Como eu digo Um bom público Na partida de hoje Estádio Coronel José Bezerra Vem com as novos Com certeza esse público Seria maior ainda Se não fosse Essa questão da chuva Porque Hoje o Potiguar Ele representa toda a região Quando tem jogo Em Corras Novas No estádio Coronel José Bezerra Vem gente Iacari Lagoa Nova São Corá Florânia Carnauba dos Dantas De toda a região Mas devido a essa questão Do inverno pesado Ali na região de Ceridó O pessoal Preferiu assistir em casa Pela TV FNF E está todo mundo ligado Por aqui Acompanhando A transmissão Pela TV FNF Já deixo o convite Também para amanhã América e ABC Mais uma vez Se enfrentando Na Arena das Dunas Vem um cruzamento Na área O Aleph Foi bem demais O goleirão O Aleph Faz chuva Ou faz sol O Milton César Ele não tira esse boné Ele continua É o estilo É o estilo dele Exatamente É fiel Até o final da carreira Talvez quando termine Ele ainda continue Usando diariamente Como acessório Nesse lance Ainda há pouco Dois defensores De Potiguar Parece ter sido O volante Geovane Mas O camisa número 4 Renan Os dois trombaram Os dois caíram E quem levou vantagem Com a bola Foi o atacante Do Paraonas Por pouco Mas por pouco mesmo Se o outro defensor Do Potiguar O Moisés Jão Tivesse chegado Para atrapalhar Na hora da finalização Potiguar Poderige Está perdendo o jogo Bola pelo lado direito A equipe do Paraonas Prepara o Devenson Por ali Tem um toque rápido Mais à frente Na dividida Sobrou com o Davi Papel Ele vai avançando Pelo lado direito Com velocidade Tentou ganhar Na dividida Chega Rômulo Faz o corte Foi derrubado Falta para a equipe Do Potiguar Para mostrar A importância Da vitória De hoje Uma possível vitória De hoje Para o Potiguar O Potiguar Se encontra Na última colocação Geral Atrás De Globo E Força Luz Com 5 pontos Então se a equipe Então se a equipe do Potiguar Vence hoje A equipe do Paraonas Pula Para a sexta colocação E seria Três pontos São três pontos Importantíssimos Como o Nilton Falou no início Da transmissão Porque tira Da última colocação Vai empurrando O Globo Por enquanto Para a última colocação Não estou contando Aqui Com os jogos Agora que estão Acontecendo Simultaneamente Tanto do Globo Quanto do jogo Do Força e Luz Contra o Santa Mas seria Seriam três pontos Importantíssimos Então o Potiguar Já parte para cima Vem chegando O Iutinho Pelo lado direito O Falta por ali O Atri Mandou seguir Riquelme Um toque pelo meio Encontrou espaço Com o Davi Papel Ele protege Olha Acanecia o jogo Pelo grande círculo central Ele inverte tudo Pelo lado direito Davidson Se apresenta Faz o lançamento Na área Corta a defesa Do Potiguar Só sobrou mais atrás Com o Ramon Mais uma vez Vem a defesa Da equipe seridoense Faz o corte Agora foi a vez Do Jean Carlos Fez o corte por ali 21 minutos Chegados Nesse primeiro tempo Zero a zero Em Corrasnovos Por enquanto Segue em Ceará Mirim O jogo entre Força e Luz E Santa Cruz Um para a equipe Do Santa Cruz Zero para a equipe Do Força e Luz E o Potiguar De Mossoró Vai empatando Com o Globo Zero a zero Quem torce Pelo Potiguar De Mossoró Mais do que nunca Tem que torcer Pelo Potiguar De Mossoró Hoje E torcer também Que o Potiguar Faça o dever de casa Começou bem Agora Diminuiu um pouco O ritmo Os dois goleiros Praticamente São meros espectadores Os ataques Precisam se sobressair Mais aí Diante das defesas Tivemos alguns lampejos Bons momentos Mas nesse momento O jogo caiu um pouquinho Tem o lançamento Pelo lado direito E Kelman chegou E fez o corte Sobrou do meio Com o Everton A avança por ali Tentou fazer a jogada O Sapeca Camisa 7 Teve a dividida Saiu a lateral Para a equipe Pelo Potiguar Lembrar que a partida Lá no Barretão Começou Às 15 horas Então Já está bem próximo Do seu fim Por enquanto Santa Cruz Vai vencendo o jogo Santa Cruz Vai fazer uma Companhia espetacular Depois o Linton César Pode comentar Um pouco mais Sobre isso E o Santa Cruz Vai chegando aí Já está na terceira Colocação da classificação Geral Vai chegando aos 16 pontos Três pontos atrás De América e ABC América por enquanto Em primeiro E ABC em segundo Por isso que eu convido Você a estar Assistindo Ligado na TVFNF Nesses grandes jogos Que nós temos Como o clássico Rei da Manhã Pode decidir o futuro De ABC e América América e ABC Já que estão empatados O América só tem A vantagem Do saldo de gols Só isso Separa América e ABC Da primeira E da segunda Colocação Um jogo de amanhã Vai ser muito decisivo Subiu o cartão Amarelo aí Para o Pedro Chinês Camisa 11 Na equipe do Paraunas Pela falta cometida Sobre o jogador Do Potiguar Então está aí O primeiro cartão Amarelo do jogo É para o Pedro Chinês Aos 23 minutos Falta para a equipe Do Potiguar Veio o lançamento Por ali Moisés acabou Tocando mal Na bola Segue com a equipe Do Potiguar Acabou escorregando Por ali O Camisa 2 O Micael Luiz E o Tinho Na dividida Davi Papel Tentou ficar com a bola Não deu certo Acabou saindo A lateral Para a equipe Do Potiguar É pelo lado direito Com o Micael É o Buscou Mais a frente Está jogando Com o Ronaldo Para você E na Serra de Santana Na querida Lagoa Nova O Grande Nilson Do canal Do Youtube Fla Nilson Também acompanhando Aqui a transmissão Torcendo pelo Potiguar Corrachos Novos Ele na Serra de Santana Na querida cidade Lagoa Nova Os próximos jogos Os próximos confrontos De Potiguar E Barauna Serão o seguinte Dia 30 Está programado Para ter Potiguar De Mossoró Contra O Potiguar De Curras Novos Potiguar Seridões Vai jogar Fora de casa E depois Fecha Sua quarta rodada Fechando a quarta rodada Do campeonato Contra A equipe Do Fosse Luz Então O Potiguar Seridões Vai enfrentar O Potiguar De Mossoró Fora de casa E depois Dentro de casa Finaliza A segunda parte Da competição Olha aí A equipe do Potiguar Chegando na linha de fundo Tem o toque mais atrás Parado o jogo O impedimento Foi marcado O impedimento Do Mikael O verdadeiro O Jânio Que estava por ali O centroavante Da equipe do Potiguar O torcedor do Barão Mas também fica ligado Os próximos confrontos Serão Contra Globo Equipe do Globo Fora de casa E finaliza em casa Contra a equipe Do Santa Cruz Então serão Os próximos jogos Os próximos adversários De Potiguar E Barão Que parte Para cima O Potiguar Olha o toque No meio Vai passando Tentou para ir Foi derrubado Pediu o pênalti O Arthur Manda seguir Segue o jogo Era o Ronaldo Que ia entrando Por ali Na velocidade O Arthur Mandou seguir Vem novamente A equipe do Potiguar Se joga na bola Sobrou Pode sair O primeiro gol Micael Entrou Bateu Gol Do Potiguar Micael 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 Camisa 11 Aos trancos É importante O Potiguar Bateu E o Potiguar E o potiguar Micael Micael As contratações A ele E o Miltinho A gente percebe O próprio sapé Percebe que o time Ganhou Cresceu com isso Principalmente ofensivamente falando, Mikael é um bom jogador, eu sabia que se chegasse alguma bola ali pra ele ele poderia resolver a parada e não deu outra, tirou aí do goleiro, bateu de perna esquerda 1x0 para o Potiguar, que é melhor tem suas dificuldades, mas pelo menos procura propor o jogo Paraunos fica muito na defensiva chegou por um momento ali através de um erro da defesa do Potiguar e mais nada 1x0 agora, é importante manter a iniciativa de propor o jogo, não achar que já está bom e recuar, ficar esperando Paraunos, porque seria perigoso é importante agora continuar essa pegada não baixando a guarda no sentido de propor o jogo justo o resultado até aqui pelo melhor futebol apresentado, pelo menos em termos ofensivos Olha só o gol do Potiguar é de extrema importância, como a gente tinha falando desde o início porque o Força e Luz empata o jogo lá no Barretão, então Força e Luz 1 Santa Cruz também 1 o jogo está totalmente empatado e o outro jogo também que está acontecendo agora Potiguar de Mossoró e Globo estão 0x0 o único jogo que não está empatado é esse que você está acompanhando aqui pela TV FNF Potiguar ser e doença o Potiguar de Corrasnosa vai vencendo o jogo com o gol do Mikael 0 para a equipe do Barahunas e com esse resultado o Potiguar vai subir do elevador vai indo para a sexta a colocação do grupo geral mas tem muito jogo pela frente Davi Papel tocou no meio a bola veio mais atrás olha o chute de longe defende o goleiro Aleph defende o goleiro Aleph e quem está indo para a última colocação é o Globo o Globo está sendo jogado ali para a oitava colocação então o jogo de Potiguar de Mossoró como o Nilton falou e o próprio Potiguar de Mossoró se fizer um golzinho lá ajuda muito o Potiguar ser e doença o Globo por outro lado vai indo para a última colocação então são os jogos que vão ficando frenéticos a cada rodada um jogo vai ficando melhor do que o outro e você diz ah Renan por onde eu acompanho todas as transmissões por aqui pela TV FNF com toda a exclusividade do mundo e olha aí a finalização acabou escorregando por ali o Cleilton Pitbull bom toque do Davi Papel o camisa 10 da equipe do Baraunas acabou ficando fácil ali para o Aleph quase 30 minutos desse primeiro tempo 1 a 0 agora o Tassígio Flores vai botar a bola ali no chão voltar para o jogo Renan meteu a bola lá na frente bola esticada pela ponta esquerda chegou bem por ali bem demais o Ronaldo bola foi tocada mais atrás acabou escorregando o jogador da equipe do Potiguar Amon teve bola aberta pelo lado direito para o Davidson ele fez o lançamento ficou tranquilo ali com o goleiro Aleph vai ganhando tempo vai ganhando jogo ali acaba pegando a bola se joga aproveitando os recursos que tem o goleirão da equipe do Potiguar o Potiguar só não pode deixar de jogar porque é muito cedo ainda são apenas 30 minutos do primeiro tempo estava encontrando espaços ali no campo defensivo da equipe do Baraunas para jogar e precisa continuar resultado de 1 a 0 é um resultado mínimo e é muito cedo para recuar e ficar convidando o adversário a jogar no seu campo de defesa lá na toca do Urubu ali no município de Currasnovas estão acompanhando a nossa transmissão o Marcinho que eu mando um abraço o Eduardo o Didi Potiguar e o Paulinelli o Didi Potiguar jogou muito e olha o Baraunas chegando pode empatar o jogo bateu gol do Baraunas na boa oportunidade pelo lado direito você vai vendo no replay aproveitou bem demais bem demais o Cleilton Pitbull bateu forte firme para o gol o Aleph acabou não segurando a bola a bola foi entrando foi entrando e quem fez o gol foi o Ferrugem Ferrugem camisa 7 empata o jogo está tudo empatado nessas 3 rodadas iniciais que abrem a segunda rodada do campeonato Potiguar no segundo turno como o Newton falou é muito cedo para ficar segurando o jogo e está aí Newton Baraunas empata o jogo exatamente é muito cedo é o placar era o mínimo o Potiguar já sofreu aqui semana passada contra o ABC chegou a estar vencendo por 2 a 0 tomou um gol aos 26 segundos do segundo tempo e agora não demorou muito se fez o gol aos 26 minutos aos 31 já cedeu o empate cedeu porque entregou a bola ao adversário não pode é proibido precisa continuar com a bola precisa propor o jogo e aí sofreu o gol de empate vamos observar agora o comportamento da equipe do Potiguar mas precisa voltar para o jogo precisa voltar a propor não tem outra saída porque se recuar o Baraunas vai aceitar o convite vai ficar com a bola e vai ficar ali no campo de defesa do Potiguar o que pode acabar exatamente isso que acabou ainda pouco em gol do adversário isso aí não é nada bom para a equipe do Potiguar eu estava registrando o Didi Potiguar que foi centroavante dos bons fazia gols jogou em vários clubes aqui do futebol do nosso estado e também de fora do estado além do meu amigo irmão Paulinelli é outro que também jogou muito futebol todos estão acompanhando a nossa transmissão lá na toca do Urubu ali no município de Corrasnaldos escanteio para a equipe do Baraunas Riquelme fez o levantamento na área corta a defesa do Potiguar fica viva ainda na área sobra por ali vem mais atrás com o Ferrugem o autor do gol de empate abriu na esquerda com o Riquelme fez o cruzamento na área teve o desvio mais atrás sobra com quem? sobra com o Ferrugem abriu de novo com o Riquelme entrou na área olha o cruzamento bate na defesa corta Iutinho verdade quem fez o corte por ali foi o Misael e o Iutinho que sofreu a falta já está com a bola partindo para cima o jogo fica bom o jogo fica quente aqui em Corrasnovos olha o Iutinho carregando abriu pelo lado direito com o Misael ele puxou pode pintar o cruzamento fez o levantamento na área passa por todo mundo tira a defesa tira a defesa do Baraunas o jogo cresce ganha ritmo o empate do Baraunas bota fogo coloca um grau muito maior de emoção fazendo um giro aí pelos outros jogos que estão acontecendo agora segue 1x1 Fosse Luz e Santa Cruz 0x0 Potiguar de Monsoró e Globo e você vai acompanhando a transmissão de por enquanto um para o Potiguar de Currasnovos o gol marcado pelo Micael um também para o Baraunas o gol marcado pelo Ferrugem agora há pouco aos 31 minutos não somente porque fez o gol mas esse Ferrugem desde que eu vi a primeira vez ele jogando o jogo foi no Nogueirão contra o ABC já percebi ali se tratar de um bom jogador ele tanto defende bem como também ele chega na surpresa nas proximidades da área e entra na área do adversário é um bom jogador o permisa 7 Ferrugem da equipe do Baraunas 35 minutos agora sim a chuva parou você vai vendo aí no detalhe o Marcelinho Paraíba fazendo um grande trabalho aí no Baraunas com muita experiência o Marcelinho Paraíba e chegando a equipe do Baraunas na jogada pela linha de fundo olha aí vai avançando pode pintar o segundo gol fez o cruzamento na área teve o toque gol dele 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 de novo ferrugem gol do Baraunas depois da boa jogada pelo lado esquerdo vem avançando a equipe do Baraunas entra sozinho livre leve e solto olha que jogada sensacional para o ali do Pedro Chinês conseguiu sair de 3 jogadores na força na velocidade o ferrugem entrou como um jato com velocidade botando a bola para o fundo do gol 36 minutos vira 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 virou aqui com as novas 2 para o Baraunas 1 para a equipe do Potiguar Newton Cesar era tudo que o torcedor do Potiguar com as novas não queria era tomar esse segundo gol aliás nem mesmo o primeiro uma excelente jogada aí do Pedro Chinês que estava um pouco desaparecido e o ferrugem de novo apareceu ali na área do Potiguar marcando o gol o Potiguar precisa com urgência arrumar aí um antiferrugem é rapaz o ferrugem vai complicando a vida do Potiguar que vem partindo para cima tentando buscar o gol de empate mas o jogo já está parado impedimento foi marcado pelo lado esquerdo é bola favorecendo a equipe do Baraunas e acabado de falar do ótimo trabalho que o Marcelinho vem fazendo na equipe do Baraunas e está dando muito resultado principalmente no jogo de hoje o Baraunas que vai chegando aos 13 pontos a parte geral do grupo vai ficando só atrás ali do Santa Cruz na verdade fica atrás de América ABC e Santa Cruz essa é a sequência por enquanto mas o Baraunas vai voltando com tudo na primeira divisão seis anos afastado em alguns anos nem a segunda divisão participou retornando agora ficando ali nessa posição intermediária está muito bom não gastou até porque não tinha mas conseguiu fazer aí um time competitivo com um técnico que consegue em muitos momentos tirar do jeito que a gente fala lá no interior tirar leite de pedra o trabalho do Marcelino é muito bom Perfeito Newton e muitas vezes a quantidade de vezes que nós já vimos várias equipes ter o acesso subir para a primeira divisão só consegue ficar uma temporada e depois cai de novo e está sendo muito bom ver o Baraunas com esse desempenho parabéns aí para todo o torcedor do Baraunas todo mundo envolvido no estudo mas vamos voltar para o jogo já vamos chegando aos 39 minutos Potiguar agora deu para sentir o clima ali até mesmo da torcida deu uma desanimada porque o Potiguar vinha vencendo o jogo estava com o regulamento embaixo do braço mas estava usando muito cedo ali realmente não atacando e só foi o Newton falar e acabou olha a equipe do Baraunas de novo bateu gol do Baraunas sai mais um gol e é da equipe do Baraunas no lançamento mais à frente entrou cara a cara o Everton Cabaré e sim meus amigos tem Cabaré essa tarde Everton Cabaré bota a bola para o fundo do gol aos 39 minutos 3 para a equipe do Baraunas 1 para a equipe do Potiguar 4 gols só no primeiro tempo e 3 deles da equipe do Baraunas Newton Cesar é verdade e esse aí você pode colocar na conta do Camisa 3 Moisés falhou tinha falhado aqui contra o ABC no segundo gol naquela ocasião gol de empate e agora nesse momento falhou novamente falhou deixou a bola aqui cá perdeu na velocidade para o Everton e um castigo castigo grande para a equipe do Potiguar começou vencendo estava até bem era quem ficava mais com a bola quem estava propondo o jogo sempre chegando na área do Baraunas mas o gol parece que fez mal e agora amargando aí esse 3 a 1 e vem Davi Papel tentou o cruzamento a bola acabou sendo desviada e olha para servir até então de um consolo para os torcedores do Potiguar saiu o gol do Santa Cruz então dois para a equipe do Santa Cruz um para a equipe do Fosse Luz então já pode dar entre aspas um consolo já que o jogo está chegando no momento final mas o Potiguar precisa avançar por aqui precisa fazer o seu próprio resultado se quiser dar continuidade na primeira divisão e o Baraunas que não tem nada a ver com isso parte para cima vai buscando o seu quarto gol tem o Pedro Chinês abriu pelo lado esquerdo joga demais o Davi Papel puxou por ali acabou perdendo a bola e o Tinho vai avançando camisa 10 contra a camisa 10 vem o lançamento boa a bola do Hiltinho pelo lado direito é para o Mikael entrou na área puxou fez o break é marcado de perto por ali puxou para a linha de fundo vem chegando corta bem demais por ali o Jean Carlos fez o corte a bola saiu é escanteio para o Potiguar é bola pelo lado direito já vai se preparando por ali ali o Tonê fica com as mãos na cintura vendo o que pode fazer lá vai Ronaldo na cobrança fez o levantamento na área o desvio de cabeça a bola passou por todo mundo sobra lá do outro lado o jogador camisa 4 o Renan é lateral é arremesso para a equipe do Potiguar já vai se preparando por ali é o Rômulo cruzamento na área olha aí teve o desvio do Jean Carlos a bola sobrou mais atrás tem um contra-ataque da equipe do Barahunas vem partindo para cima pode sair mais um gol e o toque por cima para fora para fora o Everton o Cabaré tentou por ali bater por cima não só tentou como chutou saiu cara cara acho que ele se precipitou um pouquinho dava para ter levado um pouco mais hein Everton perde a oportunidade estava em posição legal Newton César era a chance do 4x1 só nesse primeiro tempo e olha viu bem tem dois gols de diferença mas pode fazer falta lá na frente sem dúvida um gol desse não se pode perder agora fiquei imaginando aqui esse jogador estava sozinho sem ter acompanhado nenhum defensor da equipe do Potiguar um desses aí eu sei que o Didi do Potiguar não dispensava não a rede iria balançar mesmo um abraço ao Didi que está aí nos acompanhando mas que coisa como caiu o Potiguar e o jogo são 4 gols teve um momento que eu disse o jogo caiu um pouco está bom não está bom de repente um gol para o Potiguar mais 3 para o Barahunas e por pouco o quarto do Barahunas não aconteceu tem um lateral cobrado mais a frente chega faz o corte por ali o Sapé Giovani subiu Ramon tocou de cabeça Sapé fica com a bola a equipe do Potiguar é pelo lado direito Mikael fez o cruzamento ficou viva olha aí tenta fazer o giro bateu para o gol a bola foi desviada estava por ali foi o Mikael ao todo o gol da equipe do Potiguar seridoense saiu em mais um escanteio quem já vai se preparar por ali na cobrança é o Mikael Luiz escanteio pelo lado direito vem o levantamento na área tira a defesa da equipe do Barahunas sobrou mais a frente com o China é o Pedro Chinês por ali que foi derrubado falta foi marcada disse que teve um cotovelo por ali não foi nada segue o lance saiu o cartão amarelo o Giovani para o Giovani camisa 5 3 minutos de acréscimo para esse primeiro tempo 3x1 para o Barahunas um grande resultado a equipe Barahunas vai fazendo em Currasnovos Giancarlos lançou pelo lado esquerdo não conseguiu fazer o domínio por ali o Riquelme olha o lançamento linda bola do Giovani mais a frente no cruzamento foi mal essa bola vem pelo lado direito o Hiltinho conseguiu fazer boa jogada o Hiltinho corta Ramon corta Ramon tira a bola de lá é mais um escanteio mais um escanteio pelo lado direito já está por ali o Mikael junto do Sapé dá um abraço para todo mundo ligado aqui na transmissão da TV FNF olha a jogada do Hiltinho boa jogada o Ramon chegou esperto ligeiro no lance aquela posição por ali o Giancarlos conseguiu fazer corte de todos os lances quando conseguiram passar por ele o Ramon chegou providencial e tirou a bola é o Hiltinho que vai na cobrança 46 minutos tem um levantamento na área tira a defesa olha o toque defendeu Edson defendeu Edson rápido esperto no toque de cabeça era a chance do segundo gol da equipe de com as novos quem cabeceou foi o Moisés subiu lá o zagueirão que falhou ainda há pouco é e cabeceou mas o Edson bem posicionado fez a defesa vem chegando a bola pelo lado direito com o Hiltinho entrou na área tentou o toque acabou se atrapalhando por ali é pênalti pênalti para a equipe do Potiguar Hiltinho camisa 10 o talento do time chamando a responsabilidade partindo para cima olha só ele partiu para cima tentou fazer o toque mais a frente sobrou e na bola tirado o Ferrugem acho que foi o Cleilton Cleilton né por ali isso mesmo Cleilton Pitbull acabou derrubando o Hiltinho e é pênalti para a equipe do Potiguar marcado Tassiso Flores estava muito próximo ali foi de frente para ele estava bem posicionado não teve dúvidas e apontou para a marca do pênalti a parte ofensiva os jogadores de característica ofensiva do Potiguar eles não fazem uma má partida não muito pelo contrário estão criando sempre dando trabalho ao sistema defensivo do Baraunas ao goleiro Edson o problema é lá atrás lá atrás as vezes que o Baraunas foi com desastre por isso que o placar está 3x1 mas ofensivamente o Potiguar até que vem fazendo uma boa partida abraçar aqui o grande William Souto que está em Natal acompanhando aqui a TV supervisor não está trabalhando no momento mas foi supervisor de futebol está acompanhando aqui a TV FNF temos pênalti para a equipe do Potiguar tem a boa oportunidade agora o Jânio Daniel pode fazer o segundo gol Jânio Daniel na cobrança 48 minutos tem oportunidade nos pés o jogador da equipe do Potiguar já se concentra bem do outro lado tem o goleiro Edson Jânio Daniel na cobrança é o camisa 9 o centroavante já vai ser autorizado se o Flores está por ali o Flores está por ali autorizado Jânio Daniel olhou partiu bateu gol do Potiguar Jânio Daniel digamos que perdendo por um a zero depois da conversa de intervalo conversa de vestiário o Fernando Toné vai ter muito trabalho para organizar aquilo que ele não gostou nesse primeiro tempo claro do outro lado o Marcelinho Paraíba vai fazer a mesma coisa mas esse gol ele salva de certa forma o segundo tempo porque nós vamos ter um jogo na medida em que o Potiguar vai para cima em busca do seu gol de empate para depois quem sabe pensar em uma virada e do outro lado o Baraunas que não vai apenas se defender vai se defender vai sair também para o jogo em busca do seu quarto gol ou seja isso só faz com que a gente fique imaginando aqui que teremos sim um segundo tempo bom porque não há porquê nenhum motivo para nenhum nenhum outro deixar de jogar o Potiguar vai correr atrás do prejuízo o Baraunas se defende mas também sabe que precisa sair para o jogo esse gol foi muito bom porque o Potiguar volta para o jogo meu querido Renan Teap é isso mesmo Newton César nós vamos para um rápido intervalo já já voltaremos com a análise do Newton sobre esse primeiro tempo que por enquanto três para o Baraunas dois para o Potiguar o Jânio colocando aí fogo no jogo TV FNF tudo começa aqui eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato do Potiguar eu só respiro o futebol vou no estádio na torcida faça chuva ou faça sol se é pra chorar ou pra sorrir ponto a ponto jogo a jogo lance a lance é decidir eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte com futebol em tom maior a alegria entra em campo nossa voz em um só canto com o meu time do coração com os amigos e a família pra gritar é campeão eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte eu tenho um time pra torcer sou do Rio Grande do Norte e com meu grito a emoção fica mais forte campeonato potiguar uma realização federação norte-rio-grandense de futebol FMF tudo começa aqui o Rio Grande do Norte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto